. 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 __________ . . Aos cinco minutos, Muzu recebeu, chegou no modelo de lei e mandou para o fundo da tag, Muzu. O filho da dona Antônia, que está acompanhando lá de Exu, Pernambuco. Muzu, você marcou, você curtiu, você conferiu. E abriu o marcador, Alexandre. Cinco minutos, um para o Santa, zero para a máfia. E um belo gol no estádio Fausto Vinha, Wilton. Não tem nada dessa de atacar classificado. Vamos poupar, não. O Santa veio com tudo, foi para cima e a troca de passes rápidas, né? Tudo de primeira até chegar no Muzu, que limpou o lance e estufou as redes do goleiro Ednei. Um bonito gol no Fausto Vinha. O Santa Terezinha sai na frente. Muzu tem a dez, um a zero. Tocou na velocidade, vai chegando no Quim, ele é o que saiu do gol. A bola vai chegando, está viva ainda, é só o ideal, vai chegando, vai bater no gol, bateu no gol. Gol! 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 Máfia! Gol! 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 Em velocidade, está boa jogada na roubada de bola de Julinho Valeriano. Julinho Valeriano, ele foi garçom, ele tocou, Luquinha recebeu, tentou, no meio de dois marcadores, a bola bate na defesa, volta para o Luquinha, que aí vendeu o Elielto e mandou para o fundo das redes. Luquinha, você marcou, você curtiu, você conferiu, e Alexandre César, aos 14 minutos, empatou, um para a máfia, o resultado que a equipe foi feita para cascar, um também para o Santa. E todos os méritos para o Luquinha, ele que acreditou no lance o tempo inteiro, não é, Wilton? Estava brigando ali, no meio do Cosme, do Cam, há três homens na marcação, ele foi dividindo, disputando, a bola batia de um lado, desviava no outro, até que sobrou para ele dentro da área, e aí, não teve dúvidas, soltou a bomba, não deu para o Elielto, e a bola foi direto para as redes, estufando aí o gol da máfia, empatando o jogo, a máfia agora voltou para o campeonato, hein? Luquinha, isso é tudo igual, uma... Da máfia, vai descendo para o ataque a máfia, a bola vai chegando, até a grande arma, vai correr o Luquinha, ao todo gol de empate, Luquinha, roubou a bola, invadiu, quem sabe o gol do Juninho Valeriano, bateu por gol! GOOOOOOOL DA MÁFIA! Juninho Valeriano, você marcou, você curtiu, você conferiu, e você virou o jogo, Juninho Valeriano, jogando na sua posição certa, o homem perigoso, hein? Alexandre, aos 30 minutos, máfia, vira, arquivirou, 2, Santa Teresinha, 1. Na palha do Cosme, Nelson Figueirão, não fez o corte, acabou perdendo a bola, o cruzamento veio do Luquinha, com carinho e com afeto, O artilheiro estava, na hora certa, no lugar certo, dentro da área, só teve o trabalho de deslocar o goleiro, Elielton, para estufar as redes do Santa, e fazer um vira, vira, virou aqui no Estadio Fausto Alvim, ele conhece o caminho do gol, ele é artilheiro, ele é o centroavante da máfia, Juninho Valeriano, Máfia 2, Santa 1. A Máfia, fala com o Heré, Heré para o Diego, o Diego recebe, vai arriscar para o gol, o Diego arriscou, e o balaço! Gol! Laço! Da Máfia! Diego, ele recebeu, ele arriscou, e ele venceu o goleiro em alta! Diego! Para fazer a amizade, César! 3 para a Máfia! 1 para o Santa, o Derivinho, o Diego marcou, curtiu, e conferiu o Xandão! Pois era, recebeu a liderança da intermediária, campo ofensivo da Máfia, hein? Ele não levou o pé no Elielton, e testou o goleiro do meio da rua, soltou a bomba, a bola picou, enganou o Elielton, que... Levou uma perosa, hein? Falhou o goleiro do Santa, e o Máfia, que não tem nada com isso, amplia a vantagem depois do Vira Vira, faz agora 3 a 1 a Máfia, já na semifinal! Guau! Tchau!